Meninos e meninas, boa tarde, eu sou a Anitta Uma, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse bordado aqui, ó. Essa faixinha, ela tem 33 de comprimento, né, com 16 de largura. Vocês vão precisar do tecido próprio, pavagonia de fita, vai precisar uma tesoura, vai precisar de uma agulha. Nós vamos trabalhar com a fita verde, número zero, tá? E aqui, vamos dar continuidade aqui, ó. Pega dois aqui, dois quadradinhos e um na frente. Pra ficar assim. É que nós sobe aqui, ó. Pega um atrás e um na frente. Ó. Aí, nós desce, pega um atrás e um na frente. A fita enrolou, você desenrola, né? Aqui nós pega um atrás e um na frente. Se vocês gostar do vídeo, dá um like pra mim, inscreva no meu canal, compartilha com a amiga e amiga. Disca lá no sininho pra receber todas as notificações. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Ó, um atrás e um na frente. A gente vai subir, né? Fazer o contorno ali. Ó. Ficamos assim. Agora aqui, pega um atrás e um na frente. Sempre repetindo, né? A mesma coisa, porque eles são em dois, né? Aí tem que dividir, ó. Um atrás e um na frente. Um atrás e um na frente aqui. Né? Ó, assim vamos fazendo. Aqui pega um atrás aqui, ó. E um na frente aqui. Fica muito bonito esse bordado. Vocês põem toalha, põe capa de mofada, né? Um atrás e um na frente. Põe naquelas capas de galão de água, né? Fica muito bonito. Uma capa de botijão em volta. Fica muito lindo. Aonde vocês põem, vocês... Vocês quiserem colocar, vocês colocam, tá? E a fita... A fita eu medi duas, três vezes a metragem do comprimento do tecido, tá? Pra fazer esses enroladinhos aqui. Esses quadradinhos. Enroladinho é mais fácil, ó. Um atrás e um na frente. Enroladinho é bem mais fácil pra fazer. Mas todos são fáceis. Basta gostar e querer fazer, né? E outra coisa é uma terapia também, né? Pra pessoa fazer. E dá agora pro Natal agora. Você vai comprar um bordado. Um bordado é muito caro. Então, você faz em casa mesmo. Você aprende e faz o seu bordadinho do seu jeito. Depois vocês compram um bordadinho inglês pra pôr embaixo. E põe, coloca. Se quiser colocar pela, coloca, né? Aí fica a criatividade de vocês, tá? Pra vocês fazerem. Fica muito bonito. E agora pra final de ano. Então, vai chegando o Natal aí, né? Os parentes tá chegando. Ou vocês vai pra casa dos parentes. Ainda vem, ah, mas eu não tenho nada pra levar. Não tem nada pra levar, né? Aí faz um bordadinho. E leva o bordadinho. Né? Ó, um atrás, um na frente. Enrolou a fita. Vocês desenrolam, ó. Desenrola ela aqui. Né? Aqui embaixo, pra aqui, ó. Pega todos, tá? Pega todos aqui. Todos os cinco, vocês pegam. Aí vocês arrumam a fita aqui, ó. Para que a fita passa. Passa bonitinha ali. Aí passa aqui, ó. Aí fica assim. Vocês não podem apertar muito e nem podem deixar muito frouxo, tá? Ó. Aqui é o final, ó. O final é aqui. Agora vamos começar a outra parte ali. Eu já introduzi minha agulha aqui, né? Já fiz seis contas, ó. Eu contei. Eu contei daqui, ó. Um. Vocês contam aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pra fazer o amarelinho. Agora eu conto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí vocês pegam cinco pontos. Cinco pontos aqui, ó. E um na frente. É a mesma metragem, viu? Não tem erro. É a mesma metragem. É três vezes a metragem do comprimento do tecido, ó. Dá pra ver certinho aí, né? Que é o começo, tá? Pra vocês não errar. Aí vocês pegam um aqui, ó. Pegou cinco pontos. Se vocês terminar com cinco. Começar com cinco, vocês tem que terminar com cinco, tá? Pra não dar errado o bordado na hora que vocês for aparar as fitas. Pra vocês ponhar na... Já pregar ela na... Na toalha, né? Pra vocês dobrar, ó. Um atrás, um na frente, né? Um atrás, um na frente. Não deixa a fita enrolar. A fita costuma enrolar. Então, fica ruim, né? Não deixa a fita enrolar. E pega aqui, ó. Um atrás, um na frente aqui, ó. Um atrás, um na frente aqui, ó. Que é um mais perto aqui. Que é um lá atrás, um na frente, ó. Pegamos aqui. Ó. Deu um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aí aqui, ó. Vocês tem que deixar uma margem de dois centímetros. Pra vocês fazerem a dobra da... Pra vocês pegar ou pregar o passa-fita. Pra vocês fazerem a dobra da... Da barrinha. Que tem que ser igual a barrinha da toalha. Então, vocês tem que pregar por cima, né? Eu tenho um vídeo explicando como que enlinhava. Como que... Que... Que vocês pregam aí, tá? Ó. Um atrás, um na frente. Fica muito bonito depois de pronto. É que essa daqui é a fita. É uma corzinha, tá? Fica bem clarinho. Mas tem o verde que vai enfeitar ela. Fica... Bonito. Ó. Um atrás, um na frente, né? E aqui... Um atrás... E um na frente, ó. Vocês fazerem aí. Né? Tem que tirar a mão. Tem que tirar a mão. Tem vez que aparece a mão tampando. Mas o bordado tá embaixo. É só abrir o vídeo. E assistir o bordado. Aí, pra vocês assistir, vocês... Faz o que vocês gostar, né? A fita também fica. Quando vocês gostar, vocês compram a cor. Eu não compro daquela de embalagem, não. Eu gosto de comprar mais por metro. Porque eu vou lá e compro. Já faço, né? Que eu gosto de vender muitas barrinhas prontas. Aí, tem pessoa que gosta de vender já pronta na toalha. Mas na toalha fica muito cara. E se fica cara, aí a cliente não vai querer pagar o que você vai cobrar. E você tem que cobrar porque você precisa, porque você gastou material. Então, você vende a barrinha, a cliente escolhe a cor, você compra, faz. E vai lá e ela coloca do jeito dela lá, do gosto dela lá. Né? Fica bem bonito. Aí, tem que sempre tá pensando no cliente, né? Se o cliente não vem, como é que você vai vender, né? E não tem como vender, porque... Né? E deixar o material empatado também, vocês não podem. Vocês têm que vender uma faixinha e ganhar uma. Tá? Pra ficar... Pra aponhar o lucro. Vocês vendendo uma e ganhando uma, já fica já... Né? Pra ficar bom. Nunca pode vender sem não ganhar uma. Qualquer coisa, se for vender, se for uma peça de roupa, vocês têm que vender uma peça e ganhar uma. Qualquer coisa, se for vender material, tem que ser assim. Ó. Pega um atrás e um na frente. Não pode apertar muito. Tem que... E nem pode deixar muito frouxo também, porque se deixar muito frouxo também, aí... Aí fica... Quando for lavar, daí fica, né? E não pode esfregar também, tá? Eles não esfregam, não. Lava, né? Com... Aqui pega um lá atrás ou um na frente. E aí... E vocês põem uma pérola, põem uma... O que vocês quiserem. Ou aqui não é. Não é pra fazer assim. É diferente. Aqui é diferente. Aqui você tem que deixar só dois. Dois ali. Aí você... Você desce aqui, ó. Desce aqui. Tirar aqui, porque não é assim. Tem que fazer a frouxinha. Ó, passa aqui. Pega um. Né? Pega um aqui. Ó. Agora você vai descer. Descer vai pegar um aqui, ó. Um aqui. Ó, pega um aqui. E aí você sobe aqui, ó. Pega dois. Dois aqui. Você desce aqui no meio. Pega um. Um aqui no meio. Aí você sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Pra fazer a frouxinha. Aí você desce aqui no um aqui, que nós deixou, ó. Pega ele. Né? Pega ele ali. Aí você sobe aqui do lado. Pega dois. Pega dois. Aí você desce aqui, ó. Pega um aqui do lado. Aí você sobe aqui, ó. Aí você pula um. Pula um e pega dois aqui, ó. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. Pega dois. Pega dois. E aí que... Obrigado.